Essa é a apresentação para o 23º Encontro de Atividades Científicas, promovido pelas unidades Cróton, sobre o título O Projeto do Matriciamento do AMI Santo André como Estratégia para a Redução da Perda Primária e o Absenteísmo na Rede Secundária Saúde, com a autoria da Mestranda do Ensino de Ciências em Saúde, Daniela Cristina Cudadeira e colaboradores, sobre a orientação da professora doutora Júlia Alejandra Pesucci. Os níveis de atenção à saúde no SUS compõem-se entre atenção primária, secundária e terciária à saúde. No nível primário, se consolida o grande alicerce de efetividade epidemiológica, principalmente para doenças crônicas. A atenção secundária opera como fonte diagnóstica e tratamento, enquanto a terciária como sistema de reabilitação e reinserção do indivíduo na sociedade. A fragmentação do serviço em rede contribui para os encaminhamentos indevidos, promovendo a supersaturação do serviço. A rede secundária atua como um referencial ao acesso da terapêutica especializada para as condutas anônomas da atenção básica. Buscando diminuir a fragmentação encontrada no atendimento de saúde, principalmente pelos ambulatórios médicos de especialidades ame, surgiu o projeto do matriciamento. Nesse contexto, o objetivo deste estudo busca discutir sobre o projeto do matriciamento, viabilizando a resolutividade do sistema de saúde como um todo, diminuindo a perda primária e absenteísmo de consultas e exames, em consonância com o aproveitamento de ofertas de consultas na rede especializada. Enquanto a metodologia de pesquisa, trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, onde se apresenta a estruturação do projeto de matriciamento do AMI Santo André. Os dados de pesquisa foram estratificados do sistema CROSS, da Central de Regulação de Ofertas dos Serviços de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, para evidenciar a relação de ofertas de vagas de exames e consultas, identificando as barreiras e limitações de limitações quanto ao aproveitamento do serviço de saúde em sua totalidade. As considerações do estudo basearam-se sobre o município de São Caetano do Sul, onde o projeto piloto será pautado. A atenção secundária ofertada pelo AMI Santo André é destinada ao atendimento ambulatorial e hospital dia para os municípios da Rede Regional de Atenção à Saúde do Grande ABC. O apoio matricial em saúde surgiu em 1990 na Rede de Campinas, para garantir o princípio de transversalidade, estreitando as lacunas e aumentando a resolutividade desse nível de atenção. O projeto piloto vem sendo desenvolvido no município de São Caetano do Sul e no que concerne a pesquisa realizada no sistema CROSS no mês de fevereiro de 2020, de acordo com a pactuação regional, foram ofertadas 91 vagas para a especialidade de oftalmologia. Destas, apenas 35% dos pacientes estiveram presentes e 56% ausentes, gerando o absenteísmo de 61,54%, sendo que 4,21% deste total cedido pelo Departamento Regional de Saúde não foram utilizados pelo município, gerando então a perda primária. No fomento à conscientização sobre a onorosidade e o incremento à qualificação do cuidado, se destaca a necessidade de conhecimento técnico-científico e capacitações das equipes multiprofissionais da atenção primária para a interlocução e redução à demanda reprimida de atendimento. Nesse sentido, o apoio e orientação para habilitar as equipes de atenção básica de forma horizontalizada e pactuada é fundamental, sendo o AME um parceiro para a integração de protocolos e atualizações de saúde. Essas foram as principais referências utilizadas. Agradecimento ao apoio do Programa de Pós-Graduação em Estricto Senso e Ensino de Ciências e Saúde da Universidade de Anhanguera de São Paulo, no NIA. Gratidão pela oportunidade.